Fala galera de Youtube, Felipe Santana de volta Depois de muito tempo sem gravar vídeo Tô gravando esse vídeo hoje Pessoal, é porque eu ando meio sem tempo de gravar Graças a Deus, trabalhando muito E... Bom pessoal, antes de começar o vídeo Eu peço pra quem não for inscrito, se inscreve no canal Dá o like Muita gente tá assistindo meus vídeos e ainda não é inscrito Então, vamos lá Aperta o botãozinho de se inscrever Deixa o like Pessoal, aqui é agora onde eu moro Eu moro na zona rural A gente chama na mata Eu moro na mata, zona rural Todo lugar que você gosta, você só vê mato E... Minha casa foi invadida por Muriçoca Muriçoca aqui é onde eu moro Mas muitos lugares aí é o famoso Pernelongo Os Pernelongo daqui é tão criado, tão criado Que eles agora aprenderam Abrir o mosquiteiro e entrar debaixo Eu nunca vi tanta Muriçoca na minha vida É Muriçoca de dia É Muriçoca de noite É Muriçoca... Toda hora tem Muriçoca aqui dentro de casa Ah Felipe, mas todo lugar tem Muriçoca Concordo, todo lugar tem Seu Pernelongo, suas Muriçoca Mas aqui não é só isso Aqui é borboleta Minha casa é cheia de borboleta Tem uns besourinho pequenininho vermelhinho assim Que quando eles pica você Meu filho, misericórdia Aquilo queima, queima que nem brincadeira não Você dá um pulo no sofá que você pensa que tá perdendo o que ele mordeu É... Mosca É cheio de mosca Tá parecendo que na minha casa Misturaram Fizeram a mistura na massa Colocaram açúcar Porque eu nunca vi desse jeito não Aqui, de dia É Mosca E Muriçoca À noite É Muriçoca E Borboleta Para vocês terem uma ideia É tanta borboleta Que eu tenho um sofá de três lugares E um sofá de dois lugares O sofá de dois lugares é só de borboleta Ninguém mais senta Só borboleta e aqueles besourinhos que pica É... Demais, pessoal Demais, 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 demais mesmo Sapo Nossa Senhora Os sapos daqui Eles foram Eles são mutantes Parece que eles foram fabricados no tempo do Hulk Receberam lá Que é o negócio que o... O homem recebeu Que virou o Hulk É o sapo daqui Cada um que não tem mais tamanho Se você deixar a porta aberta Entra três, quatro sapos dentro de casa E... Você vai espantar o bicho O bicho vem pra cima É valente Cada um que não tem mais tamanho não Porque o pessoal começou a passar os tratores na roça, né? Que vão começar a plantar Plantar milho, feijão Aí como tem muito mato Eles passam no trator Começaram lá Pra começar a plantar E... Só chegar esse tempo Começa a aparecer É besouro É... Borboleta Muriçoca Rodo Sapo Aqui é o lugar do sapo Aqui não é pra chamar paipiranga não É... Vila do sapo Só tem sapo aqui dentro E... Pessoal É... Mais uma vez Vamos deixar o like Mais uma vez eu peço Vamos se inscrever no canal Eu vou tentar trazer Pelo menos um vídeo por semana Tá puxado Mas eu vou conseguir trazer um vídeo por semana É... O ambiente hoje é a minha casa Tô gravando na minha casa Moto Não para de passar moto por aqui Que derrubeza Só você ligar a câmera e começa Passar moto Trator Carro Caminhão Poeira Aqui é uma nuvem de poeira Aqui dentro de casa Você parece que você tá no meio da rua Tanta poeira que tem dentro de casa E é assim mesmo pessoal Valeu Só isso mesmo Até o próximo vídeo Fui